Oiê! Aqui é a Agatha e hoje eu vou te contar os três perrengues, os três maiores perrengues que eu já passei montando festa. Porque não é só de glamour que vive uma decoradora, se você acha que é só glamour, você tá muito enganada. O primeiro perrengue era logo quando eu tava começando no ramo de decoração e eu fui fazer a decoração de um brit milah, que é uma festa judaica, tipo um batismo. E eu era uma cliente super querida e eu passei, assim, semanas fazendo rosetas de papel. Se você não sabe o que é roseta de papel, ó, clica aqui que tem um vídeo ensinando a fazer. E eu passei semanas fazendo rosetas, rosetas douradas e brancas, porque a minha ideia era cobrir todo o painel, né, todo o fundo da mesa com essas rosetas. Aí cheguei no dia da montagem da festa, montei a decoração da mesa e fui montar o painel, comecei a colar as rosetas e elas não paravam. Eu colava e caía tudo, eu colava e caía tudo. Eu fiz um papel muito pesado e elas ficaram largas e daí quando você coloca uma em cima da outra, não tinha, tinha uma distância muito grande dela pra parede e não alcançava ali, então não conseguia colar de jeito nenhum. Até que eu tive uma super ideia. Vamos usar a fita extra forte, cola tudo pra sempre, pra conseguir colar as rosetas. Aí fui lá, coloquei essa fita super extra forte e consegui. Montei, ficou linda as rosetas, o painel maravilhoso. Eu olhei, eu e meu marido estavam me ajudando a montar na época. Olhei e falei, nossa! De repente, cai tudo. E o pior, cai um pedaço da parede, arrancou um pedaço da parede junto com as rosetas, um buraco. Eu deixei um buraco na parede da cliente. Eu olhei aquilo e falei, não acredito. Eu tava começando no ramo de decoração, né? Eu queria fazer bonito, eu queria fazer aquele negócio bem feito e tal. E eu pensei, a cliente vai me matar. E a cliente super querida, ela tinha deixado eu colar a decoração na parede. E falou, não, não tem problema, Agatha, deixa assim e tal. E ficou sem decoração o fundo da mesa. Aí fui pra casa morrendo, né? Pensando, meu Deus! E eu tinha montado a festa na noite anterior. E ela ia ser no dia seguinte, bem cedo, logo de manhã. Eu passei a noite inteira pensando, como que eu vou resolver isso? Eu preciso resolver. Aí eu fui lá e recortei estrelas de Davi pra decorar o fundo do painel. Aí no outro dia, bem cedo, eu fui lá, colei as estrelas tapando o buraco. E a decoração ficou linda, deu super certo, a cliente adorou. Mas a parede ficou com aquele buraco e depois teve que resolver o buraco e tal. Ela mesma resolveu, ela não me cobrou nada por isso. Mas passei todo esse perrengue, todo esse nervoso, por falta de conhecimento, falta de saber como colar, de saber que tem que ter uma estrutura pro painel, pra não usar a parede da cliente, saber o papel, né? Que papel usar pra fazer roseta. Bom, o segundo perrengue foi a decoração num tema unicórnio. Foi num buffet, num buffet aqui em Curitiba. E a gente fez um painel, uma estrutura de madeira, era um painel inteiro, assim. A cliente trabalhava com madeira e tal, e ela queria fazer o painel de madeira mesmo. Não podia ser imitando madeira. E a gente mandou fazer o painel e tudo, e o cara foi entregar lá na hora de montar a festa. E o que aconteceu? O painel não entrava, não passava pela porta do buffet. Era uma porta de vidro. E naquele momento eu já tava um pouco mais tranquila, assim. Não tava tão iniciante, que nem na primeira festa, que bateu aquele desespero. Falei, não, a gente vai ter que resolver de alguma forma, a gente vai resolver. Nem que a gente arranque essa porta aí. E daí naquela, já porque não tinha como virar, a gente tentava de tudo quanto é jeito. E daí tinha os moços que estavam entregando lá, tentando virar e tal. E daí a minha mãe tava me ajudando a montar a decoração nesse dia. E ela, a minha mãe é o tipo da pessoa que resolve os problemas, entendeu? Dá um problema pra ela, ela resolve. Então eu deixei ela resolvendo, falei, ah mãe, resolve aí. E continuei montando, eram duas decorações. Era de dois irmãos, então tinha que montar duas decorações naquele dia. E daí no fim, eles arrancaram mesmo o vidro fora, pra conseguir colocar o painel lá dentro. E deu tudo certo, a decoração fica linda, vocês podem ver aí as fotos da festa. Mas, uma dica importante, saiba, né? Meça a porta, se você vai fazer alguma coisa grande, entrar dentro de um lugar, meça a porta antes, veja como é que vai colocar essa coisa grande lá dentro do salão. E o terceiro perrengue foi uma festa de 15 anos que eu montei no Bar da Louça, aqui em Curitiba, que é um restaurante super tradicional. E lá eles servem o almoço. E eu ia fazer a festa de 15 anos, ela começava às 7 da noite. E eles só liberavam o salão a partir das 4. Então eu teria 3 horas pra montar. E era uma festa bem grande, porque tinha painel, tinha toda a decoração das mesas dos convidados, muitos arranjos florais, então eram muitos detalhes. E a minha equipe, eu tava com uma equipe grandinha, mas eu tinha uma equipe pouco reduzida nesse dia. E eu cheguei lá pra montar com todas as coisas e tal, e caminhão com flor. E o que acontece? O restaurante não me liberava, porque tinha gente almoçando ainda. Era 4 horas da tarde, tinha gente almoçando lá dentro do salão, que eu ia fazer a decoração. E deu 5 horas e nada. 5 e meia, eles começaram a liberar. E daí a gente começou a montar aquela decoração mais rápida que a gente podia. Eu comecei a pedir ajuda pras pessoas, pra todo mundo que passava por ali, que não tava com certeza nada, vem cá me ajudar a montar, pra dar tempo de conseguir montar a decoração inteira. Aí chegaram as cerimonialistas, que começaram a me ajudar também a colocar todos os detalhes nas mesas dos convidados e tudo mais. Então foi bem corrido, foi bem intenso nesse momento. E assim, calor da gente suando e montando. Aí o povo dos arranjos florais também falei, não, vem aqui, vão me ajudar a montar painel, que não tinha nada a ver, né? Eles deram resultados pelos arranjos, foram montar painel comigo. Mas daí todo mundo ajudou e deu certo, a festa ficou linda. Vocês podem ver aí também como ficou linda. A cliente chamou, a cliente super querida do coração. Então esses foram os 3 perrengues, maiores perrengues aí que eu passei. Se você passou algum perrengue montando alguma festa sua, conta aqui pra mim nos comentários, que eu vou adorar saber. Se você quer saber mais histórias como essa, também coloca aqui nos comentários, que eu gravo novos vídeos contando pra você. Então não se esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like aqui pra mim e vamos fazer esse mundo mais festeiro. Um beijo e bora festejar!